Ano que estamos com o padrocínio de Salão Barrone, o salão mais top da cidade, também Tec O de Informática, com o meu amigo Alexandre, e também juntos e misturados com quem? Altinho Show! Guaraná de quem? O negócio é uísque, velho, o negócio é uísque, uísque e pituis. Pituis, deixa eu não prestar, eu tô maluco meia dose. Diego, vamos sofrer um pouquinho, Diego? Já cantamos demais, forrózinho. Vamos pegar das antigas aí, João Mineiro e Marciano. Ainda ontem chorei de saudade. Quando eu canto essa música aqui, o meu amigo Alexandre chora, viu? É o melhor na região, é Diego, meu amigo. Deixa eu tomar meia dose. Eita, papai! Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Vocês de casa! Ainda ontem chorei de saudade É lendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com esse amor que me invade Mas esse amor me mata O ciúme Uma dose com o MB Eita, vamos outra, vamos virar isso aqui Eita, altinho show Compartilha essa live, galera Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade É lendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade Bora! Chora não, coleguinha É uma dose com o MB Vamos agora pegar uma coisinha diferente Linda demais Sol Sol Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Beija-te uma princesa Essa beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Chama ela de meu bem Eu quero ouvir Eu canto nas vaquejadas Porque ela está também Foi um dom que Deus me deu Que anda pra você, meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Eu quero ouvir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Orlando Produções Sidraque Produzindo aqui Nessa live aqui Sem querendo ou não Homenagem aqui ao nosso amigo Diego Sanfoneiro Parabéns parceiro Que você é um exemplo Também coisinho CDs aí Também o nosso amigo Alexandre da Tech World Informática E ó, tem um show A estourada da região Cidade inteira Olha Ei Olha o solinho, rapaz Compartilha essa live, galera Ei Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro Tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Ah Cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah Cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu se engana Ah Cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah Cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Vaqueiro de ouro E lembrando que quarta-feira que vem Terá a live De quem? Vaqueiro de ouro Com a retrospectiva de 2014, 2018 e 2020 Cantando as melhores E domingo que vem Uma dose com o MB Na hamburgueria gigante de aço Parceria a Grestina e Altinho Junto com o Marcelo Barrone Deixa eu ver aqui outra Vamos com Espumas ao Vento Vamos ver aqui Também um alô pra Jana Ilza Canta uma música de Léo Magalhães Rapaz Vamos embora Aqui assim não é fácil Ok Google Letra da música Amor de violeiro E deixa eu não prestar papai Agora é pecado aqui Não, vamos na sanfoninha Deixa eu tomar uma dosezinha aqui Que aqui a gente não tem pressa não Até meia noite É domingo Eu quero ver a corona me pegar E depois nós vamos Pichoteria de Bruno e Marrone Pra o nosso amigo Almir Da gigante de aço em Angrestina Moça eu não sei falar Coisa bonita pra te conquistar Eu só tenho a viola moça Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar um conto pra me ouvir Em algum minuto vai me descobrir Enxergar no fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só brincar Mas se eu tô querendo é mesmo é me casar Se me achar carente peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão Eita, agora aumenta Moça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Eita, só fresta Um abraço pra meu amigo Minço E um abraço também pra nossa amiga Lúcia Cantora Dois cantores top de Alquim Minço e Lúcia Cantora Bandam, Gabriel e companhia Um alô especial de Marcelo Marrone Uma dose com o Ibi Vamos pra outra, vamos pra outra Essa daqui Vamos pegar agora a última Viu? Vamos pegar a última aí Vou ver se eu acho aqui Porque decorar só Val de Altinho que decora Decora tudo aí, rapaz Val é demais Lembrando você galera que tá em casa Compartilhe Eita, isso daqui é legal rapaz Padrão de elegância Aí depois né, pega a bichoteira e termina Lembrando que só estamos aqui só com o cenegrafista Nosso amigo Val de Altinho E nosso amigo aqui Se alguém vir pra cá Infelizmente nós não podemos abrir a porta pra vocês Fique em casa Eu só tô me vendo aqui na televisão Sabe que o povo só tá vendo Diego também? Ah rapaz Que Diego é o Rapaz, é tecnologia demais Ah bonzão Olha o padrão de elegância Pode ir embora Eita Quarta-feira live do Vaqueiro de Ouro Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando ouvir tudo do peito sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele e topo do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando ouvir tudo do peito sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele e topo do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Morar numa mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher E a independência sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Morar numa mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher E a independência sabe muito bem o que quer Se bora E bora compartilhando galera Uma dose com o MB Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando ouvir tudo do peito sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o verdinho, pele e topo do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando ouvir tudo do peito sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o verdinho, pele e topo do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Morar numa mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher E a independência sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Morar numa mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher E a independência sabe muito bem o que quer Um abraço para a Adriana Simbora menino Lembrando que guarda-feira live do Vaqueiro de Ouro Retrospectiva de 2018 2014 e 2020 E eu estarei lá viu E se a gente bater duas coneladas de alimento Eu vou rapar a cabeça dele no zero viu É no zero mesmo Não, e no finalzinho não Rapaz, não pode não Estão dizendo aqui Se bater aqui mil toneladas Pode tirar a camisa Não Para mim é só Ai, ai, faz não Deixa eu pegar outra aqui Olha como é fácil aqui Aqui é assim hein rapaz Compartilha a live galera E lembrando Doe Doe Olha ela disso aqui Eu vou falar uma coisa Essa música aqui é para o cara chorar Ué, já está na metade já viu Está vendo aí Val Que bebida é essa daqui? Não é chá não viu Onda e Blade Eu estou até com medo de passar a mão Porque nunca bebi bebida chica Só na Pituis É a live mais bombada Lembrando que na live do Vaqueiro de Ouro O rapaz Cadê o Vaqueiro de Ouro? Já foi embora o bichinho Vaqueiro de Ouro o rapaz Mandou alô para todo mundo lá Caiu o violão dentro da piscina Vocês vão lá e revejam A live do Vaqueiro de Ouro Caiu o violão lá O cabra estava tomando pitu Com bolacha creme crack Será? Dá, vamos embora Essa daqui de dentro galera Vamos ver Quando é lá menor Quando a noite cai Quando a noite cai Vamos ver Vamos ver